O auditório do Núcleo Jurídico do Nifeb recebeu uma plateia barulhenta, mas consciente. São estudantes de 12 a 16 anos de idade, de duas escolas, uma municipal e outra estadual, que participaram do concurso de redação promovido pela Pastoral da Mulher Marginalizada da Igreja Católica. O tema, o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O concurso fez parte do projeto Faça Bonito, que protege nossas crianças e adolescentes. O concurso de redação existe há cinco anos, para que os estudantes reflitam sobre a questão do abuso e a violência a crianças e adolescentes. A Pastoral tem vários eixos de ação. A exploração e o abuso contra crianças e adolescentes é um deles. Trabalhamos com mulheres em situação ou risco de prostituição e também temos esse eixo com os adolescentes, a prevenção. Para levar conteúdo aos estudantes participantes do concurso, a coordenadora do CRAN, Centro de Referência do Atendimento à Mulher Ligado ao Município, realizou várias palestras nas escolas. A coordenadora, Glaucia Régia Molás Martins Simões, destacou o papel das palestras. E a gente procura estar fazendo isso nas escolas, porque infelizmente a maioria dos casos acontece no interior dos lares, que é onde a criança deveria estar protegida. Então, nas escolas, a gente abre esse espaço para que a criança possa procurar um auxílio, para que ela possa se expor toda a sua situação ao professor, para que acione o conselho, acione a delegacia, e assim a gente possa estar combatendo esse ilícito que é tão grave. Da mesa formada na solenidade de premiação às melhores redações, participaram outros parceiros do projeto, representantes do Conselho Tutelar e do Unifeb. A integrante da Pastoral da Mulher Marginalizada, Heloisa Bezerra, apresentou dados sobre o problema no Brasil e as entidades que se juntam para combatê-lo. É importante que as pessoas saibam da existência de órgãos de proteção. Então, hoje a gente tem o exemplo aqui da presença do CRAM, do Conselho Tutelar, o Disque 100. Então, nenhum desses órgãos teria valor da existência se as pessoas não souberem que eles existem. A conselheira tutelar Rosângela Carvalho revelou a face do problema em Barretos. Se em todo 2017 foram 10 casos de abuso contra crianças e adolescentes, em 2018, somente até maio, outros 10 casos já foram registrados. No ano passado nós tivemos 10 casos durante o ano todo e esse ano, já no meio, antes do meio do ano, já foi segura. É um número que tem crescido. Os nomes dos autores das redações vencedoras foram divulgados minutos antes de cada premiação. A aluna Vitória Regina Gomes, da 8ª série da Escola Municipal São Francisco, mereceu menção honrosa e ganhou uma bicicleta. Já a redação da aluna Antonella Inácio Guerra, do 9º ano da Escola Estadual Valoais Cortese, ficou em segundo lugar e ganhou um tablet. Também da Escola Valoais Cortese, a aluna Ana Luísa Nagamatsu, redigiu a redação vencedora do concurso e ganhou um notebook. Eu busquei transmitir a importância de se denunciar os casos. Eu falei do conselho tutelar. Também expliquei os tipos, o que é abuso sexual, exploração sexual, para as pessoas que lerem minha redação terem uma visão mais ampla. Obrigado.